Você é meu ai Ai, 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 ai Estou esperando você Que bonitas crianças Quando eu me encontrar No mundo de interesse O amor pode crescer Vou cuidar do jeito Trazendo o sossego No meu coração E tranquilidade Dentro do meu peito Pra vocês que dizem Que sentem saudades Vou falar a verdade Esperação Porque eu ia achar Sua caridade Dentro da unidade No seu coração Ai, ai, ai E tranquilidade Do seu coração Minha tela vem de graça É só por favor Cadê o chão? Não quero Calculas e milagre Eu vi minha tensa Hoje eu tenho Muitos pra beber Estante Fui abandonado A poucos instantes Bebendo o chão Será que o chão está gelado? Está gelado Traga o chão está gelado Seis do amor, por favor Vou ficar embriagado Quero esquecer esse amor Traga o chão Eu vi minha tensa Não importa o que você está gelado